E aí, ae galerinha, voltamos aqui com mais um vídeo do Nen Club, é isso aí pilotos, e aí tudo certo, tudo tranquilo, na maior paz, na maior moral, na maior alegria, na maior adrenalina, bom eu espero que vocês tenham com tudo isso aí, bom eu tô com tudo isso aí, espero que vocês também estejam, pilotos, o que a gente vai trazer hoje, mano, hoje tem achados e perdidos dos chicletes, vocês se ligaram, mano, eu não sei pra que serve esse chiclete, mano, eu acho que é mais pra poder fazer aí a, como é que fala, a soma dos chicletes lá pra pegar o DAT 240Z, mano, eu peguei, mas não aconteceu nada, eu achei que era pra poder desbloquear alguma coisa desse carro, ou coisa do tipo, tipo, mas nada a ver, mano, nada a ver, bom, eu já peguei a minha vanzinha, turma, e ela já tá aqui, ó, já comprei até uma, uma body kit pra ela aí, mano, essa body kit aqui custou 320 mil, velho, 320 mil, hello especial é o nome dela, ó, a outra body kit aí é 120, só, tipo, colocou ali um aerofóliozinho atrás, tirou os faróis, as lanternas traseiras e colocou um farolzinho redondinho de LED na frente, ficou da hora, né, e a outra aqui é o carry van, os faróis ficou mais abertão ali, mais claro, ficou parecendo uma vanzinha, ficou parecendo a van do Scooby-Doo de drift, tá ligado, bom, é isso, ó, é, eu mostrei os locais aí do chiclete, tá, turma, tá facinho, mano, facinho demais, vocês vão assistir o vídeo, vocês vão pegar aí o chiclete, o lugar, o local de cada chiclete, mas, ó, vai ter um porém aí, desse giroflex aqui, que vocês vão ver no vídeo aí, por que que é a vanzinha tá com esse giroflex aí em cima, vocês vão entender o porquê, se caso vocês já tentaram pegar e não conseguiram, vocês vão saber agora, certo, porque eu vou contar pra vocês, bom, alguns mapas, eu, eu inicialmente eu tinha pegado três chicletes, enquanto eu tava fazendo os desafios lá, tá, esses desafios aí que eu vou trazer pra vocês aí num próximo vídeo, caso vocês estejam com dificuldade em alguma prova ou coisa parecida, deixa no comentário aí desse vídeo aqui agora, que assim eu já vou organizar o próximo vídeo pra poder falar pra vocês como, como, como é a prova, como é que vocês vão desenrolar, como é que vocês vão fazer, vai ter prova que eu não vou conseguir deixar a dica pra vocês, tá, porque, mano, às vezes não é nem questão de dica, às vezes é questão da habilidade, eu tive dificuldade em fazer o desafio do beija-parede, tá, eu fiquei um bom tempo fazendo, porque assim, eu senti dificuldade, até eu pegar a manha de como fazer o negócio, desenrolar tudo direitinho, deu trabalho, mas deu certo, né, e deu certo, enfim. Bom, então é isso, vou dar os créditos dos outros sets, dos outros sets locais que, que foi entrada aí, o Edu, nosso amigo Edu aqui da RBR, que deixou, deixou os locais pra mim, né, pra poder facilitar, ele também que falou sobre o giroflex aí, porque eu tava com problema lá de conseguir entrar lá no negócio, pra poder abrir a cancela, tem um macete aí, mano, que vocês vão descobrir que, que, como é que faz, beleza? E aí vocês vão saber o porquê do giroflex, mas enfim, tá dado aí o, 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 os, os recadinhos aí, inicialmente aí, do, do, do chiclete, são dez, né, são dez que vão estar nos locais fáceis, mas antes da gente entrar lá no, nos mapinhas lá que eu peguei, eu peguei na edição, tá, então eu vou colocar vocês aí em partes, eu vou mandar dois salves, que é pra um, os dois, mano aí que pediu, que um deles é o Gatuno, aí Gatuno, tá mandado o seu salve, mano, tamo junto, ó, valeu por você tá aí com a gente, forte abraço, e o outro é o Kawan, aí Kawan, tá mandado o seu salve também, meu parceiro, tamo junto, ó, forte abraço pra você também, bom, turma, e se eu esqueci algum salve aí, mano, peço desculpas, eu não, eu procurei, às vezes, mano, às vezes é muito comentário, né, o pessoal comenta bastante, às vezes, e eu fico procurando os comentários, eu não consigo achar, tá, que, às vezes, quando eu pego assim, comentário de vídeo novo, já bato o print, já tiro, já deixo o comentário já reservado, pra poder não esquecer, mas se caso eu esqueci, sinta-se mandado o seu salve aqui, agora, tá, que eu não vou falar seu nome, porque, né, eu não vou lembrar, não vi o comentário, enfim, mas tá mandado o seu salve, caso você não tenha mandado aí, né, tá, tá mandado o seu salve agora, forte abraço, valeu, e pra você que não deixar o seu like ainda, se esqueceu, vai deixar no like aí, certo, fortalece no like aí, demorou, me ajuda aí com o seu like, e se você é um visitante e não se inscreveu, então se inscreva, ativa as notificações e vem fazer parte da família, demorou, feito isso, quer me ajudar mais, então vamos lá falar sobre aquilo lá, botão valeu, tá vendo aí, arrasta pro lado, vai no botão valeu, clica aí, vai abrir algumas coisas referentes a valores, então só clicar e me patrocínio, demorou, é isso, velho, valeu, tamo junto, então vamos lá. Pilotos, o outro chiclete tá ali em cima, ó, vocês vão ter que rampar aqui, ó, vocês tão vendo aquele prédio ali, ó, com as luzes brancas, então vocês vão ter que cair lá em cima, certo, mas assim, eu recomendo vocês virem com carro alto, porque vai ter umas escada pra subir lá, tá, vai ter umas escada pra subir, e aí vocês vão ter que, vão ter que ficar com carro baixo, ele não sobe, tá, então vocês vão ter que ficar com carro um pouco mais alto, pra ele poder subir as escadas, fica uma rampa, né, vamos dizer, vamos ver, vamos tentar rampar, vamos ver, vamos ver. Beleza, filhudo, conseguimos, olha Depois de cair aqui, ó Vocês vão subir as escadinhas aqui, tá? Tem a escada aqui da frente, ó Subam essa, mas assim, não fica O esquema do carro que eu falei Que tem que ser alto, é por causa disso aqui, ó Se não der certo, seu carro volta pra trás Ele sobe, olha Só que ele engancha Por que ele não é, ele, por que o carro não tá alto Ele engancha, certo? Aí vocês vão subindo aí até lá em cima Vocês vão subindo aí até lá em cima Vocês vão conseguir avistar o chiclete lá no próximo andar, tá? Ele vai estar aqui no andar de cima Ele vai estar em algum lugar aqui, ó Beleza? Se ele não tiver aqui no de cima Ele vai estar no outro, no andar mais de cima Vão subindo até vocês acharem o chiclete aí Ele vai estar aqui em cima Mais fácil que isso, impossível, cara O chiclete vai estar aí em cima aí, em algum andar Vem com o carro um pouquinho mais alto Que aí vocês vão conseguir pegar esse aí, certo? Bom, tá dado aí mais um local Beleza? Então vamos pro próximo Falta mais dois Bom, pilotos Ó Nesse daqui Vocês vão vir aqui nesse Aqui perto aqui mais do centro Tá, ó Onde tem aqui essa As placas coloridas aqui, ó Como vocês estão vendo aqui, certo? Ó Ainda tem um monte de palco colorida Que vocês vão vir por aqui, ó Vocês vão vir por essa rua aqui, tá? Não por essa Vocês vão, pra ficar mais fácil pra vocês Vocês vão vir pela outra, tá? Só vem aqui nessa cidade colorida, ó Dobrem aqui E continuem indo Aí vocês vão dobrar aqui de novo, certo? Pra vocês poderem vir pelo outro lado da rua, tá? Eu acho que é o final da rua, né? Deixa eu só ter certeza, ó Vocês vão entrar aqui, ó Aqui tem um chiclete bem aqui, certo? Ó lá Pronto Pegou esse? Deixa eu só ter certeza se é ali mesmo No finalzinho Que aí vocês vão poder se achar melhor Ah, é isso mesmo É isso mesmo Essa rua aqui só existe essa, tá? Vocês vão vir aqui, ó Porque essa rua só existe essa Entrou aí Pegou o chiclete aí Onde vocês viram, certo? Bom, é isso aí Então vamos lá Partiu pro próximo Ó, pilotos Ó, pilotos Aqui tem mais um, ó Aqui, ó Vocês vão poder se localizar aqui Vão poder se achar aqui De acordo com esse Com a linha do trem aqui, ó Que passa por cima, tá? Vocês chegando embaixo aqui Da via de rota da linha do trem Vocês estão vendo aqui Esse prédio aqui Com essas janelas azuis aqui, ó O prédio parece um Parece a frente de um navio, né? Só vocês fazerem o quê? Vocês vão pegar, ó Vem aqui perto desse prédio Aqui do lado das linhas Das linhas do trem ali Ó, vocês vão vir aqui nesse pequinho aqui, ó Nessa linha aqui do prédio aqui, ó E vira aqui, ó Bem aqui no cantinho Pra tá palaquinha aqui, ó Pronto, ó Tá mais um chiclete aqui, certo? Ó lá, os 5 de 10 Eu tô com 5 de 10 A gente, a gente logou aqui Fez o spawn aqui do mapa Vamos supor que você logou aqui, certo? Ó, eu tô aqui perto de onde fica aquele Aquele maquinário gigantesco lá Que fica andando pra cima e pra baixo, certo? Do lado do navio grandão Ó Vocês vão ir por aqui, ó Vão pela rua aqui mesmo, tá? Vocês vão vir aqui pelo cantinho Vão, vão, vão Até aqui na frente, ó O chiclete vai tá ali, ó Tá? Ó Vocês jogam aqui um pouquinho pra direita Pra vocês entrarem pelo lado de cá, tá? Ó Ou melhor, pelo lado de cá não Pelo lado de lá Melhor pra lá Perto aqui da rua, tá? Ó Vocês vão jogar ele pra cá, ó Ó Ali naquele negócio ali pra ter Que é uma tarefa também, ó Depois que vocês fizer isso, ó Deixa eu olhar aqui pra trás de novo Só pra vocês terem uma localização Ó Ali tem uma fábrica, né? Vocês vão entrar aqui nesse boitinho aqui, ó E ele tá dentro da caixa aqui, tá? Ó Ó Como vocês estão vendo Eu ainda não peguei, ó Eu avistei ele de longe Mas também aí Mandar uns créditos aí pro nosso amigo Edu Que mandou Que mandou aí umas imagens aí Pra poder ajudar Dos que tava faltando pra mim, certo? Mas isso aqui eu nem precisei olhar na imagem De longe Na hora que eu loguei Eu consegui ver ele Então, tá, beleza Vamos pro próximo Piloto Esse daqui funciona como? Ó Eu tô aqui em cima da ponte Tá, ó Eu tô aqui em cima do viaduto, né? Vamos dizer assim Do viaduto Arrumem um jeito de vocês subirem aqui, tá? Vocês vão achar aí Eu acho que vocês já devem ter andado aqui em cima Subam aqui nessa parte, ó Vou mostrar aqui o finalzinho pra vocês Só pra vocês terem uma ideia De onde é que eu tô, ó Se vocês olharem pro lado direito aqui, ó Esses As luzes As luzes coloridas Que vocês estão vendo ali em cima do prédio ali, ó Esse daí é o estacionamento Que vocês entram lá por baixo Quando o O estacionamento faz o scanner do seu carro E você entra lá, certo? Então, é isso Ó Vocês tem que dar um jeito de subir aqui em cima Porque vocês vão rampar aqui, ó Rampar não Vocês vão pular daqui de cima Pra cair lá embaixo Dentro dessa fábrica aí, ó Tá? Vocês vão passar por aqui, ó E vocês vão cair ali embaixo, ó Porque não tem local pra abrir, ó Ó Daqui vocês Se vocês olharem direitinho Daqui vocês vão conseguir ver o chiclete rodando lá embaixo, ó Do lado do caminhão azul lá Tá vendo, ó? Ó O baú do caminhão azul lá, ó Tá vendo? Vocês estão vendo o chicletinho rodando lá? Eita Eita, meu Deus Olha lá Pois é Pois é Eu vou tentar pular aqui E vou tentar cair lá Vamos ver se é possível Eita, meu Deus Nossa, cara Que bonito foi esse? Vocês viram, né? Vamos devagar, hein? Pelo amor de Deus Pronto Pegamos Vamos ver, vamos ver Olha Aí sim, hein? Olha aí, ó Pra vocês, ó Uma dica, pessoal Pra vocês, uma dica, ó Vou fazer o seguinte, ó Vocês podem fazer o quê? Se vocês quiserem ajudar algum amigo Que não consegue pular aqui dentro Tá? Se vocês não quiserem Não, não, não Quiser ajudar ele Alguém pula aqui dentro Abre a cancela E faz o pessoal E deixa o pessoal entrar Eu acho que dá, hein? Certo? Bom, tá dado mais uma dica pra vocês Pra ajudar aqui Não consegue pular aqui dentro Beleza? Fechou? Então é isso aí Vamos pro próximo Bom, pilotos Já aproveitando Já do lado aí Que a gente já tava aqui Pegou o biciclete Vem pro sentido O estacionamento O estacionamento Que é vários andares São três andares aqui Vocês vão subir Até o terceiro Certo? Tá? Ó Ó Por esse lado aqui Tá, ó Cadê? 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 Aqui Esse ponturo aqui Vocês vão ver a rampa verde ali Assim que vocês saírem daqui Assim que vocês saírem daqui Vocês vão ver a rampa verde ali Vem direto Vem direto Até vocês chegarem aqui no final Ele vai estar ali Atrás da panzinha Tá vendo? Ó lá Ó que louco Vai que louco Vai Erro Isso aí vai ser meio complicado Bem Vem direto Vem direto Cheio de bola, né? Bom É isso aí Falta mais dois Eu vou procurar agora Os outros dois Só lembrando Que eu vou mostrar pra vocês Ainda os outros Que eu peguei Tá? Então vamos lá Para que eu vou pro próximo Pilotes Olha Um outro chiclete Ele vai estar aqui no alto Tá? Se vocês ramparem aqui Assim que vocês ramparem Aqui Que vocês forem Com o lado Isso daqui é uma missão Isso daqui é uma Uma das missões De tarefa Aqui Vocês já vão saltar Aqui Vocês já vão saltar E automaticamente Vocês vão conseguir Pegar o chiclete Que tá lá Naquele prédio Lá Lá na frente Dá uma olhadinha com o drone Dá uma olhadinha com o drone Vocês vão conseguir Avistar ele ali Pega o drone De vocês Vocês vão conseguir Vim até aqui Ele tá mais ou menos Aqui Em algum lugar Aqui no alto O chicletinho Ele tá mais ou menos Aqui em algum lugar No alto Eu já tinha pegado Esse aqui Quando eu vim Fazer a tarefa Eu peguei ele no alto Que eu nem vi Meu carro bateu nele Pegou E aí ele Já ficou disponível Como Como já Já na lista De objetos Que eu peguei Então só pra vocês Terem uma ideia Vocês vão vir aqui Perto desse Titanic Tá vendo aí o Titanic Titanic É igualzinho Vocês vão vir Só faltou As coisas De sair fumaça Lá em cima Vocês vão vir Perto desse navio E rampa aqui Certo Tardado mano Faz assim Rampou aí Pegou lá Já era Tá na lista Certo Então é isso aí Vamos pro próximo Pilotes Olha Aqui tem mais um Ó Vocês Vocês vindo De lá do final Do racha Lá Ou Vocês vindo Daqui ó Até o final Da pista Desse aqui Dos trenzinhos Ó Onde vocês vão Entrar ali No comecinho Do viaduto Ali Tá Ó Vocês vindo aqui Até o final Só pra vocês Terem uma ideia Pra vocês Basearem aí Tá Ó Viaduto Ali Dá o comecinho Do viaduto Ó O que vocês vão Fazer Vocês vindo aqui Do finalzinho Vão vim pra cá Vão vim pra cá Chegando aqui Vocês viram Tá Ó Vem aqui Ó Aqui vocês viram Vocês vão entrar aqui Nessas corunas Desse prédio Aqui Vocês vão vir até aqui Ó Aqui tem outro Tá vendo Ó ele aí Ó o bonito aí Ó Pega 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 Gente maria O carro não entra O carro não entra Vou ter que bater Um pouquinho Naquele ali Pra ele poder Sair um pouquinho De lado Bom pilotos Tá mostrado mais um aí Vamos pro próximo Pilotos Seguindo aí No mesmo esquema Aí ó Mano Praticamente Todos os chicletes Estão tudo perto Aqui do Desse esquema Da linha Da linha Colorida Aí do trem Ó Chegando aqui perto Do finalzinho Aqui de novo Do 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 viaduto Ali ó Tá Ó Eu tô aqui Perto aqui Do negócio Aqui das placas Coloridas Ó Vocês vão ver Um caminhão Aqui azul Aqui na esquina Tá Ó Eu tô aqui No finalzinho Tá Só pra vocês Terem uma ideia Aí ó Então vocês vão fazer O que Vão aqui ó Vão entrar Nesse estacionamento Aqui ó Vão entrar aqui Vão até o portãozinho Ali ó Esse aqui tava bem escondidinho Mano Mas dá pra vocês verem aqui Quebra o portão Quebrou o portão Vocês entram Vira pra cá Opa É Tá Aqui O finalzinho Tá Ele vai tá Aqui Beleza O chiqueletinho De vocês Vai tá bem aqui Pronto O meu não tá aqui Porque eu já tinha pegado Tá Foi um dos primeiros Quase Eu acho Não sei como é Que eu vim aqui Mano Curioso Eu bati ali Bem curioso Entrei E tava aí O chiqueletinho Beleza Então é isso aí Vamos pro próximo Pilotos Queridos pilotos Olha Ó Mesmo esquema aqui Ó Vocês vindo aqui Daquela Da rampinha Aqui do A rampinha Que vocês rampou Ali no No Nesse edifício Ali pra pegar O chiqueleto Lá em cima Ó Segue vindo Aqui por essa rua Aqui ó Vocês vão achar O outro chiqueleto Bem ali Tá Nesse prédio Ali da frente Ali ó Mas tem um porém Turma Ó A dica que eu vou Dar pra vocês É pra vocês Poderem abrir Aí o O portão Dicas do Edu Hein Créditos Tréditos totais Pro Edu Que mandou aí A dica pra mim Ó Vocês tão vendo Aqui em cima Aqui gente Ó Essa lanterninha Que tá aqui Esse giroflex Aqui do FBI Tem dois giroflex Vocês podem comprar O giroflex Da polícia Ou vocês podem Comprar esse giroflex Aqui O giroflex Da polícia Tá saindo por 10 Por 10 barras De ouro Nesse veículo Tá No veículo Aqui do Da vanzinha Em outros carros Vai custar 50 barras de ouro Então eu comprei O do FBI Que saiu Mais em conta 50 mil 50 mil de prata Por que Por que você fez isso Por que pessoal Se vocês vim aqui Se vocês vim aqui Tentar Entrar nesse prédio Sem Sem esse giroflex A cancela não abre Eu falo isso Porque eu tava aqui tentando Nossa Eu fiquei Um bom tempo aqui Tentando entrar E não tava achando De um jeito nenhum Então Ó A cancela Automaticamente abre Pelo jeito Aqui é um prédio Da polícia Certo Então tá aí Ó Eu entrei aqui Vou subir lá Pra pegar o chiclete Que tá lá em cima Ó Só subir essa escada Aí ó Na moral Tranquilão E o chicletinho Vai tá lá só Esperando você Chegar lá E pegar ele Certo Ó Tá aí o último Beleza pilotos Pra mim Deu como o último Chiclete aqui Tá ó Pronto 10 de 10 Pra mim Fechou Certo Ou melhor Fechou não Né Você viu Fundar 10 De 39 Vocês viram lá Isso é louco Não dói Deus Isso aí Mas enfim É isso Mostrado aí Os chicletes Que eu tinha que pegar Aqui por enquanto Né Nesse mapa E é isso aí Vamos ver o que vai acontecer Depois aí